São 9 da manhã, no dia 19 de junho de 2013. Estamos aqui no aeroporto do Pico para dar início à grande aventura do Azores Friends Festival. Não fraguei, não fraguei, fui por sério, não fraguei, não fraguei, não fraguei, não fraguei, não fraguei, não fraguei, fui por sério, não fraguei, não fraguei, Não fraguei, não fraguei. Não fraguei. Não fraguei fou, não fraguei, não fraguei, não fraguei. P蓮inho do Azores Linda Naufraguei, naufraguei Fui por sangue, por ti Naufraguei, naufraguei E o meu sangue traí Obrigado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.